Agora o show de bola vai começar, a gente vai lá pra Salvador, porque lá, Salvador, ao lado do Curitiba, amanhã o Verdão precisa só de um empate pra voltar a Série A. Tá quase lá, né? E o nosso representante, é claro, está por lá acompanhando tudo, o Robson de Lázari, a gente quer saber como é que tá a preparação do Curitiba fechando hoje, né? A Ivete Sangalo tá aí, o Cláudia Leite, alguém, você vai no tru elétrico? Bom dia, Kelly, Mauro, ET, um abraço a todos que acompanham o show de bola, ET, ainda não encontrei nem a Cláudia Leite, nem a Ivete Sangalo, ninguém que você perguntou aí não, encontrei só meu amigo Cacau, repórter cinematográfico aqui da TV Aratu, SBT com Salvador, e estão correndo aqui a manhã inteira atrás do Curitiba. Bom, a gente já vê algumas primeiras imagens aí, agora há pouco a gente pode registrar o aquecimento dos jogadores do Curitiba aqui no Fazendão, que é o centro de treinamento do Bahia, de onde eu falo ao vivo no momento. Claro, tá sendo em um campo onde a gente não pode ter acesso no momento, o técnico Jorginho fechou o treino, mas a gente pode registrar ali, descontraídos, os jogadores, aquecimento, brincadeira de fut mesa. Tinha duas mesas assim com símbolos do Bahia no entorno do campo, jogadores brincando bastante num ritmo bem descontraído, mesmo com um sol de 30 graus aqui em Salvador e já perto aí do meio-dia, o treino tá rolando e o técnico Jorginho tá fazendo testes aí na equipe pra esse jogo de amanhã contra o Vitória, que acontece no estágio do Barradão. Bom, o Jorginho não quis confirmar a equipe, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a provável escalação, terá o retorno do Al Robson, que é o vice-artilheiro do Coxa na Série B com oito gols, ele tava suspenso contra o Bragantino. Mas o Jorginho na entrevista coletiva não quis confirmar quem sai, o treinador também falou sobre a necessidade de concentração absoluta do time nessa reta final, nessa decisão, precisando de um pontinho pra chegar ao acesso. Vamos conferir o que disse o técnico Coxa Branca. O Robson com certeza volta, nós fizemos duas formações nessa semana e dentro daquilo que a gente tem observado do Vitória é que nós vamos decidir isso pra amanhã, mas com certeza hoje a gente não vai estar dando qual formação que a gente vai estar entrando não, mas com certeza o Robson volta. Um sentimento ainda incompleto, né, eu sei que a gente precisa comprovar aquilo que a gente tem feito ao longo desses últimos 14 jogos, esse é o 15º jogo meu aqui, e eu acho que veio acalhar o grande jogo contra o Bragantino e eu acho que o sentimento é que a gente faça aquele jogo com a concentração, com a atenção, com a criatividade, com a raça, com a vontade, com colocar realmente o coração dentro do jogo e eu tenho certeza que os jogadores estão com esse tipo de sentimento. Bom, o treino segue rolando aqui, fechado, a imprensa não pode acompanhar em um campo aqui, estrutura muito boa do CT do Bahia, o CT do Fazendão, alguém aqui em Salvador. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes, inclusive um desenho da provável escalação do Curitiba pra esse jogo decisivo de amanhã aqui na Bahia. Olha, sorriete, eu estou na Bahia? Meu Deus! Olha que desgraçado! É como se humilhar, gente, né? É, Lázaro. Um peitinho gostoso, 30 graus, temperatura. Um solzão gostoso. Caramba, daqui a pouco ele vai voltar e vai voltar em cima do trio elétrico. Exatamente, vem dançando, cantando, não vem? É isso aí. Tchau, tchau, tchau.